O prefeito Daniel continua aqui conosco, só prefeito que nós só temos dois minutinhos do nosso programa para que não estourar a grade e o pessoal ali da Twitter fica meio bronquiado com a gente que eu estou furando, eu estou furando a grade de programação. Mas nós temos esses dois minutinhos, tem muitos assuntos que a gente gostaria de abordar aqui, da saúde, da dengue, do asfalto que nós anunciamos, mas nós vamos deixar aí para daqui na outra semana ou daqui já em março, voltarmos nesse bate-papo aqui e uma prestação de contas para a nossa população. Ok, Tony. E aí, evidentemente que já estando em março, nós estaremos se aproximando do período festivo do aniversário de 4 de abril, que esse ano faz, Marília faz 90 anos, então nós temos um todo uma programação especial para comemorar os 90 anos da nossa cidade. Realmente, acho que uma hora de entrevista aí a gente não falou nem metade do que tinha para se falar. Ainda bem, ainda bem que nós temos muita coisa para falar. Ainda bem. E principalmente asfalto, que é uma coisa que a população cobra muito, além de zeladoria, lixo e tal. Mas prometo daqui a alguns dias estar aqui mais uma vez para falar de todos esses temas, de todas essas secretarias, dessas áreas que não conseguimos falar hoje. E também das festas, do aniversário de 90 anos da nossa querida cidade. Agradeço, Tony, mais uma vez. Agradeço a você, a toda a equipe e a todos aqueles que nos assistiram. Muito obrigado a todos. Ok. Muito boa noite, telespectador, pela atenção. Obrigado pela companhia. E amanhã, o 4 Notícias volta no seu horário normal. 4 Notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Taust faz toda a diferença e Menin Engenharia.